Novas conexões poderão trazer relacionamentos melhores. Então, o canceriano vai ter que sair um pouquinho daquela coisa do conhecido, de querer voltar para o passado, investir nas novas conexões, inclusive através de novos amigos, porque câncer tem aquela coisa de se fechar muito no mundo dele. Mas eu tenho certeza que tem alguns aspectos ali daquele canceriano, do João no caso, e de quem está assistindo, que ninguém acessa. Um ano importante para você investir em novos amigos, se abrir um pouco mais para as pessoas, estabelecer novas conexões. Acho que esse vai ser um desafio muito legal para os cancerianos. O canceriano adora cuidar dos outros, gosta de nutrir, gosta de pegar no colo. E agora, o conselho para esse ano, câncer, é cuidar mais de você, das suas necessidades, nutra mais a sua vida. E eu acho que isso pode, inclusive, ser um ótimo caminho até para você receber ajuda de outras pessoas, inclusive no trabalho.